Praguejado por uma série de lesões, incluindo uma cirurgia no olho esquerdo, Thomas Almeida não pisa no octógono do UFC há mais de dois anos e meio. Mas essa realidade vai mudar no Fight Night no dia 10 de outubro, porque segundo o site La Aficion, o striker brasileiro luta nessa data contra o mexicano Alejandro Pérez. Apesar do longo hiato, o Tominhas ainda tem muito tempo para voltar aos trilhos, porque acabou de completar 29 anos. Essa é a pior fase da sua carreira, ele vem de 3 derrotas nas últimas 4 lutas e essas 3 derrotas são exatamente as únicas que ele tem no MMA. Mas esses algozes são todos ranqueados, top 10 inclusive, Cody Garbage, Rob Fonte e Jimmy Rivera. Então isso já responde aquela pergunta, perdeu pra quem? O Thomas voltou a treinar em São Paulo e, pelo que sei, durante todo esse tempo, quando teve liberação médica, treinou integralmente. Ou seja, é um retorno planejado, não um retorno desesperado. Provavelmente veremos o cara no topo da sua performance e condição física. Só a parte da confiança, claro que não tem jeito. Só se readquire lutando e vencendo. Mas o adversário da vez está um degrauzinho abaixo em comparação com aqueles que fizeram o Thomas bater e voltar. Alejandro Turbopérez foi campeão do Turf América Latina em 2014 representando o time de Caim Velasquez. E é bem verdade que já deixou pra trás caras duros, como o Eddie Wineland e o Yuri Alcântara. Mas também está na pior fase, vindo de 2 derrotas consecutivas e o seu jogo não apresenta nada de extraordinário. Não me entendam errado, é um competidor duro, queda muito bem, é agressivo, tem bom kickboxing, mas é normal, nota 7. Por isso, estou dizendo que esse é o teste ideal pra gente entender exatamente onde o Thomas está nesse retorno. Não sei se essa foi a intenção, mas o matchmaker do UFC acabou servindo o cara com um adversário que gera boa resistência, mas não é exatamente um devorador de mundos. Tanto que, pra mim, no papel, Thomas é favorito onde a luta desenrolar, seja em pé ou no chão. Claro, tem que só ter cuidado com o de sempre, o sistema defensivo. Se esse ponto não for extensivamente trabalhado nos últimos anos, ele continuar engolindo golpes limpos, absorvendo quase tudo o que é lançado na sua direção, pode muito bem ter problemas novamente. Lembremos do que diz Phil Jackson, treinador multicampeão da NBA. Não é possível vencer campeonatos só atacando. Nesse ponto específico, o modus operandi do Thomas lembra muito do Aaron Pico, peso pena do Bellator. Os dois são ridiculamente agressivos, totalmente propensos ao risco e acabam se expondo demais. A taxa de letalidade imposta aos adversários, de fato, é altíssima, né? Mais de 75% das pessoas que enfrentaram o Thomas foram separadas das suas consciências. Mas quando você chega no mais alto nível, a sua própria taxa de mortalidade acaba sendo alta também, porque os caras são mais resistentes, mais inteligentes, estratégicos e exploram melhor as brechas e os contra-ataques. E o que vimos Aaron Pico fazer na última rodada contra o Chris Hatley Jr. no Bellator 242? Vimos que pela primeira vez em nove lutas profissionais, ele finalmente foi pragmático, fez o seu feijão com arroz, incorporou o Rester Olímpico, que é... Botou pra baixo, finalizou e embolsou uma vitóriazinha saborosa, extremamente necessária pra continuidade da sua carreira. O Thomas, obviamente, não tem esse background, não é Rester, o forte é o Muay Thai, chutebox e rei. Mas do seu próprio modo, ele pode acabar bolando algo com intenção parecida. Ser um pouco mais estratégico, conter o ímpeto, paciente, pra explorar as brechas deixadas pelo rival, pra voltar a coluna da esquerda, recobrar a confiança e aí tentar decolar. Pelo menos é assim que eu vejo. De todo modo, desejo um ótimo retorno ao super talentoso Thomas Almeida. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês botam fé nesse retorno do Tominhas? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje foi dia de rodada dupla, falei também sobre Rafael dos Anjos vs. Islam Akachev. Akachev, o karma, acompanha o cara, mais um wrestler na sua frente. É só clicar no link aqui do lado pra conferir. E nessa sexta-feira, a partir das 23 horas, tem Belator ao vivo na tela da ISPN Brasil. Eu estarei comentando, então, conto com a audiência de vocês. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.